Eu recebo agora aqui no estúdio os alunos vencedores de um projeto cultural que teve apoio da Record TV e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ribeirão Preto. Este projeto foi, na verdade, um concurso que teve a participação de mais de 22 mil crianças das escolas municipais de Ribeirão Preto. Foi realizado pela Escola Remington. Estão comigo aqui a Andressa Pereira de Carvalho Prisantelli, diretora comercial da Remington, e também a Tereza Wojciechowski, que está no sexto ano, é aluna da Escola Professor Alfeolus Gasparini. Bem-vindas ao Visita na Record. Tereza, eu falei seu sobrenome certo? Não. Não falei? Não. Fala para mim como é que é. Wojciechowski. Wojciechowski. É. Qual é a origem desse sobrenome? Polonês. Polonês. Que bacana, Tereza. Muito bom. Andressa, me diga uma coisa, como é que foi essa iniciativa de fazer esse concurso aí nas escolas? É muito prazeroso a gente poder levar esse mundo tecnológico para essas crianças. Remington, com 58 anos de mercado, a intenção nossa é estar levando esse treinamento totalmente gratuito para todas essas crianças do curso de Minecraft e todos eles têm a certificação ainda da Microsoft. A gente é a única escola em Ribeirão Preto e toda a região que tem essa certificação. Então, nosso intuito era levar isso, esse mundo tecnológico que está cada dia mais avançado e evoluído. A gente sabe da tradição que a Remington tem, então quer dizer que as crianças ganharam esse curso da rede municipal e os alunos que ficaram aí nas primeiras colocações também foram premiados com outras bolsas, além de aparelhos eletrônicos. Exato, aí esses alunos, eles foram premiados com uma bolsa 100% num treinamento que a gente tem, que é o lançamento nosso, que é o Inteligência Artificial voltado para as crianças, que tem duração de dois anos, né, esse treinamento. Então, eles ganharam esse treinamento totalmente gratuito lá na escola, teve bicicleta, smartphone e outros prêmios. Muito bom, eu lembro que um colega da Remington esteve aqui falando sobre esse curso de Inteligência Artificial, que é um dos lançamentos aí do ano da Remington, né? Exato, exato. A Remington está sendo pioneira no mercado, está sendo a primeira escola no Brasil a lançar esse curso e com certificação Microsoft, né, com todo o apoio. Muito bom. Agora, me diga uma coisa, foi um concurso cultural, como eu disse, e aí o pessoal tinha que fazer um desenho. A Tereza ficou em primeiro lugar, né, Tereza? Eu vou mostrar o seu desenho aqui e aí você me fala, Tereza, o que você quis representar aqui nesse desenho? O que você quis mostrar para as pessoas? Que, tipo, hoje no mundo tem muita poluição, muitas coisas ruins, mas as crianças conseguem enxergar o mundo de uma forma melhor. Que legal, por isso que aqui o desenho está em preto e branco, né? Isso. E aí tem uma lupa, que é o olhar, então, das crianças. É, seria um óculos. É um óculos aqui? É. Nossa, que bom, ainda bem que você já me corrigiu aqui. Tereza, é um óculos, verdade, estou vendo aqui, ó, aqui no meio tem a união. Então as crianças conseguem enxergar de uma outra maneira. Como é que foi vencer o concurso, Tereza, quando você soube lá no Parque Luiz Carlos Raia, que ficou em primeiro lugar? Ah, eu fiquei muito animada. É, muito legal, né? É um estímulo para continuar estudando, você que está no sexto ano. Aquela pergunta que todo mundo deve te fazer, que você quer ser o quê quando crescer? Já sabe? Ixi, não. Não sabe. Eu gosto muito de pintar. É. Mas eu também, uma vez os bombeiros foram lá na minha escola e eu também gostei muito. Então não tenho uma coisa fixa ainda. Ainda tem bastante tempo para decidir, né, Tereza? Muito bom. Bom, a gente vai fazer o seguinte, eu agradeço a presença de vocês aqui no Visita na Record, porque tem mais duas vencedoras aí do concurso que vão aqui também conversar comigo. Muito obrigado, viu? Obrigada. Pela presença de vocês. Até a próxima. E a gente volta a falar com os estudantes da Rede Municipal de Ribeirão Preto, vencedores do concurso cultural que teve apoio da Record TV. A premiação foi no último dia 8 de outubro no Mundo Criança, evento que a Record TV realizou no Parque Luiz Carlos Raia. Comigo agora estão a Bianca Toffoli, do quinto ano, da Escola Dom Luiz do Amaral Mouzinho, e também a Laila Gabriele de Souza, do sexto ano, da Escola Geralda Spin. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Visita na Record. Bianca, me diga uma coisa, o que você pensou na hora de fazer o seu desenho? Eu pensei assim que atualmente tem muita gente jogando lixo na rua, matando animais. E queimando árvores, florestas, fazendo incêndio, o que isso devia mudar. E antigamente o mundo era bem mais melhor do que quando era hoje em dia, né? Era bem melhor. Por causa que as pessoas não cometiam esse tipo de crime. E hoje em dia não é tão... não vai adiantar tanto a gente explicar. Então a gente precisa ir tentando até a gente conseguir. Por isso que você fez aqui o Planeta Terra, um antes e um depois, né? A gente está aqui com o desenho da Bianca, e aí você tentou representar exatamente isso, né? Sim. E como é que foi ser vencedora, né? Quando você soube do resultado, Bianca? Eu não conseguia acreditar, porque de tanta gente que estava tentando ganhar... Pois é, mais de 20 mil alunos, né? Bem difícil de acontecer isso, então... Quando você recebeu a informação, ficou feliz? Muito. Muito feliz, imagino. Muito legal. Agora, Laila, me fala do seu desenho, né? Como é que... o que você quis representar aqui? Então, quando eu estava fazendo desenho, eu imaginei assim, ó... A mente da criança, ela é muito mais fértil e criativa do que a mente do adulto. Ela consegue ver vida nas coisas que os adultos, podemos dizer assim, não veem. Elas sempre tentam enxergar o lado positivo das coisas. Entendi. Por isso que aqui no seu desenho, olha só, tem aí... São duas meninas, é isso? Duas meninas e aí aqueles outros desenhos que você fez ali, tem um urso, né? Tem um arco-íris, tudo isso é o que... a visão das crianças, então, né? Essa visão de um mundo melhor. Aham, uma visão colorida e criativa. Que legal. E pra você, como é que foi quando você recebeu aí a notícia que tinha sido premiada? Eu fiquei chocada, eu pensava que eu nunca ia ganhar. Sério? Aham, eu tive muito pouco tempo de fazer o desenho. E ainda no dia que eu estava fazendo o desenho, eu estava tendo que me preparar para uma prova que eu ia ter. E quando eu recebi a notícia, eu estava voltando de uma prova de o que eu estava fazendo, a prova da UBMEP. Eu fiquei sem acreditar, eu quase chorei. E aí, o que é a prova do que que você estava fazendo? Prova da UBMEP de matemática. Ah, entendi. E daí você, naquele intervalo, fez o desenho e acabou sendo premiada, né? Aham, eu fiquei sem acreditar. Foi só assim, eu pensava que eu nunca ia ganhar esse concurso. Que legal. Bom, vocês também ganharam, acho que uma bolsa de cursos, né? E aí vocês pretendem fazer? Aham. É, minhas aulas, né, do curso já vão começar. Já vão começar. E as suas, Bianca, já sabe? Como é que vai ser? Sim, minha mãe ainda vai ver, assim, como é que vai ser certinho. Mas eu acho, sim, que eu vou participar, né? Pra vai começar também. Que legal. Foi legal, então, participar, né? Foi muito legal. Muito bacana, né? Muito bom. Gostou muito. Parabéns pra vocês, viu? Obrigada. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Visita na Record. A gente vai deixar também aí os contatos da Escola Hamilton, né? Que tem vários cursos, como a Andresa disse pra gente no outro bloco, né? Que as pessoas podem entrar em contato e saber tudo sobre eles. Meninas, muito obrigado mais uma vez, tá? Leve o nosso abraço a todos lá da escola e até uma próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado.